Pessoal, vamos mostrar antes. Nós estamos aqui pegando uma reforma para fazer. Ó, essa é antes. Hoje a gente chegou aqui e pegou, já tirei o lavatório. Já tirei a caixa acoplada. Ó como que é o banheiro. O banheiro é assim, ó. Esse banheiro aqui, ó. Aqui não tem box, não tem o rebate. Aqui, então nós pegamos para fazer a reforma. Não é só do banheiro, não. Bom, pessoal, vocês viram antes como é que estava o banheiro. E agora eu vou mostrar após a reforma, pessoal. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero que você já inscreva-se aqui no canal. Porque esse trabalho foi um trabalho fantástico que fizemos aqui. Antes e depois. Então já se inscreva aqui no canal. Embaixo tem o botãozinho vermelho, inscrever-se. Se eu merecer a sua inscrição, eu quero que você se inscreva no canal. Aciona também o sininho para receber a notificação. E vê se você está inscrito, pessoal. Você vai amar como é que realmente ficou o banheiro. Vamos ver, então? Bom, pessoal. Olha aqui, ó. Olha a diferença. Vamos começar pelo piso. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Vocês lembram como era o piso antes? Olha agora. Olha o piso. Lembra como era a bacia sanitária? Olha agora. Lembra do revestimento da parede? Dá uma olhada no revestimento da parede agora. Lembra que não tinha box? Hoje agora tem um box? E olha aqui, pessoal. Uma pia esculpida que eu fiz e esculpi. Essa é a primeira pia que eu fiz. Esse lavatório. No mesmo tom do chão. Olha aí, ó. Sensacional. E o nicho, pessoal, também no mesmo tom. Dá uma olhadinha aí, ó. Nicho e lavatório esculpido no mesmo tom. Melhoramos a abertura ali da janela. E só falta o chuveiro para fazer a instalação. Mas já todo o cabeamento está lá. Vai ser um chuveiro cromado também. Falta aquele acabamentinho para eu colocar ainda. E agora, vamos agora para esse espelho, pessoal. Esse espelho aqui, ele é sensacional. Ó. Eu venho aqui com o polegar. Ó. Olha aí. Eu tenho uma cor. Depois eu tenho... Ó. Aqui eu tenho a cor branca. Essa é a cor branca. Depois, a cor amarela. Olha aí, ó. Vou apagar a luz aqui. Olha que sensacional, pessoal. Olha que show. Que espetáculo, pessoal. Olha que espetáculo. Olha aí, ó. Sensacional. E aí, eu venho aqui e tem... São três tons de iluminação. Nós fizemos o forro de gesso acartonado, que é o drywall. Luz de LED embutida, que é o pafrão de LED embutido. E o nicho também em porcelanato foi feito. Fizemos a instalação de todos os acessórios. Olha como está. Então, mudou muito, pessoal. Mudou demais, 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 demais. Não tem nem comparação, pessoal. E agora aqui, ó. A bacia. Em cima da bacia sanitária aqui, vai dois spots de LED, pessoal. Dois spots de LED. Também em cima da bacia sanitária. Então, você gostou, pessoal? Gostaram? Olha aí, eu vou desligar ali. Ó, ainda tem a opção de você desligar aqui. E uma tomada aqui, que é para um barbeador ou secador de cabelo. Então, olha aí, ó. Olha aqui. Que show, pessoal. Sensacional. Olha que visão linda, 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 linda. Olha aí, ó. Olha que coisa mais linda, pessoal. Bom, pessoal. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como era a cozinha e agora como que ela é hoje. Hoje, ainda não está com a bancada, mas você vai lembrar como era a cozinha e eu vou mostrar como que a cozinha hoje ela está. Também ficou show de bola. A gente reformou a casa inteira. Se você também quer fazer a sua construção, toda personalizada com a JR Construção, hoje a gente pode atender você também, fazer seu projeto, atender você da melhor forma. Não só a construção, mas também a reforma a gente consegue fazer. Hoje a gente tem trabalho, tem equipe para isso, temos profissionais para isso, para dar qualidade. Por exemplo, essa é uma obra de pequeno porte, uma obra simples, mas mesmo assim deixamos essa obra perfeita. Merece um like? Então mete o dedão no like aí, já o dedão no like, já se inscreva no canal e no próximo vídeo você vai ver como é que ficou a cozinha. Ainda não tem bancada, nada disso, mas você vai ver o ambiente que a gente deixou para a colocação de bancada, colocação de armário. Beleza? Espero você e até lá. Fui! Beleza? Beleza?